Olá! Para mais um vídeo... E obviamente conversas engraçadas! Cadê o entusiasmo? É, é, esse daí é o teu quadro favorito? É. Ah, ele falou isso ontem. O que eu gravei ontem foi de Foras. Esse vai ser de conversas. E também é o teu quadro favorito. É. É tudo o mesmo quadro. Tudo que é print de conversa ou se amarro. Agora você tá explicando melhor. Olha aí, ó. Print de conversa. Agora tu explicou melhor. É o bagulho que eu gosto é print de conversa. Agora sim. Sim, concordam comigo? Porque são coisas diferentes. Sempre concordo. Concorda. Apesar de ter o mesmo conceito? Concorda. Tá bom. Eu tenho um gif maravilhoso do Marcel. É, a gente usa muito no Whatsapp. É ele muito feliz com dois fantasmas. Bota na tela. Sem nenhum contexto? Oi? Sem nenhum contexto. Sem nenhum contexto. Miau. Só porque eu gosto muito. Vou te mandar kaká. Miau. Com duas fantasmas? Eu não tô lembrado desse gif. É aquele que você tá assim. Isso. Ah, ok. A, 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 aem. Então, agora... Manda também, porque eu tô lembrado. Tu não lembra desse gif? Pelo amor de Deus, cara. Pera aí, gente. Depois que eu vi, eu vou lembrar. Aí vai nem lembrar, né? Aí vem mesmo, só. É. Exatamente. É, moleque, é bom. Eu vou lembrar que eu já vi. Bosta pra ele. Tá, entendi. Então, vamos lá. Conversas maravilhosamente maravilhosas da internet. Deixa seu like, se inscreve no canal. Muito importante, confere se você tá inscrito, hein. Tá acabando o ano. Janeiro não deve ter vídeo. A gente volta em fevereiro. Então, se programa pra consumir tudo aqui do canal, que vão ter muitas mudanças no ano que vem. Muitas mudanças. Cês tão remando? Isso. Tá chegando lá, tá? Ah, são likes. São. Ah, boa. Não, mas aí tem que ser aquele no Instagram. Então... Ah, é. Que que é isso? É o like no Instagram, que coraçãozinho subindo, tá ligado? Agora a gente tá ordenhando um fantasma. É. Os fantasmas tão muito felizes nessa sala. Os fantasmas se divertem, é surpresa. É, ó. Vamo lá. Primeira, na tela. Seguinte, quanto você cobra pra fazer isso em um cara desacordado? Gente. Será que foi assim que a tatuagem do Richarlison surgiu? Uhum. Parei. Foi embora, amigo. Parei, 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 parei. Apresenta lá, sagando. Eu não ri. O que que cê achou da tatuagem do Richarlison? Vai, moleque. Da tatuagem do Richarlison? Não, é em mim? Ah, você... você não apenas achou, você tinha razão. É, tá vendo? É uma constatação grave. Gravíssimo. Grave. Não foi em mim. Não foi em você, então tá bom. Tá bom. O que que cê tem a falar sobre essa tatuagem aí? Bruno, o que que você achou desse Batman misturado com o x****inho e o x****inho? É um x****ão, né, x****ão? É um x****ão. E ele tá grávido do Sonic. Ou seja, foi uma rapidinha, né? Cara... Ah, porque o Sonic é rápido. Mãe, sou. Cara, mas por que que o Batman engravidaria o x****ão e nasceria o Sonic? Ué, cara, tudo pode acontecer no amor, né? É, o amor tudo pode, claro. Claro, não há limites. Isso aqui é todo sonho tem um sentido, aí eu sonho é com isso. Aí quando foi o resultado do FaceApp deles. É, eu queria... Ahhhh, do outro vídeo! É, mano. Irado. Mas ninguém tá vendo a problemática de fazer um cara desacordado? Esse é um problema. Não, é porque a gente veio... quando a gente olhou o x****ão, a gente ignorou o resto. É, o x****ão. É, ele tira toda a x****a. Será que algum tatuador topa isso? Tatuar alguém desacordado como uma prank? Ah, seria... seria bem antiético, né? Isso, eu acho que isso é crítico, né? Agora a gente... agora estamos falando de forma humana, né? Sem zoar. Seria antiético, acho que nem um tatuador. Olha a mão do x****ão, cara. A mão tem cor... tá assim, ó. A mão é de Tartaruga Ninja. Sim. Meu Deus, é verdade, cara. E o cordão umbilical que ele para aqui, ele entra aqui. Não, mas isso é como se fosse uma lupa. É tipo um zoom, é tipo um zoom. Ah, uma lupa? É como se fosse um zoom, entendeu? Ah, agora eu entendi, não tá muito boa a imagem. Ah, e é tipo o negócio do Batman, né? Que faz um... Ah, o Batman, nossa. O Sonic é um ouriço, um quadro comigo. Aaaah. Ele vai sair com os espinhos, né? É. Mas é cesárea. E... é, mas é o... é o... será? É, será? Se for parto... não. E é o x****ão. Não... mas ainda, mas se é isso é mais... O x****, eu acho que não tem x****. Desisto, desisto, desisto. Desisto, desisto. Pelo amor de Deus, gente. Vamo voltar aqui pra nossa vida normal. Pelo amor de Deus. Olha... É a melhor coisa. Boa noite. E é Uber isso, ó. Boa noite. Cheguei. Estou na porta do cemitério. Ai. Eita. Tá, tudo bem. Vou ignorar. Boa noite. Minha mãe e irmã já estão saindo. Do cemitério? Isso. Ave Maria. Pô, cara. A mãe e a irmã foram pra algum velório, alguma coisa no cemitério, marcou no Uber. O cara avisou, ó, tá saindo do cemitério. E o Uber, ave Maria... Misericórdia. Esses dias o Uber mandou uma coisa engraçada também. Deixa eu ver aqui. Eu amei que o Uber se corrigiu. É bom, é bom. Ele saiu do cemitério com S pro C, como se nada tivesse acontecido. Sim, o C é embaixo e o S é aqui. Ah, então pode ter sido sem querer mesmo. Pode, pode, pode ter sido, óbvio. Ou foi de propósito, ele viu se ela ia corrigir, ela não corrigiu e falou, hum, ela é burra. Às vezes é um teste. Ou poderia ser um cemitério. É um quase-tério. Eu tava lá na casa de um amigo lá em São Paulo, e aí eu pedi o Uber e foi no elevador. Só que eu esqueci que tinha que pegar um negócio. Negócio. Aí eu voltei pra ele, avisei pro voto, eu tô no elevador. Na hora que eu voltei pegar o negócio, fiquei uns dois minutos procurando assim, e chegou a mensagem dele, coloca o Waze no elevador, acho que ele se perdeu. Ah, que isso. Eita. Aí não, né, galera. Isso, grosseirão. Grosso, mano. Aí não. Coloca o Waze no elevador, acho que ele não cancelou. Não, cancelou não. Pô, mas então vocês tiveram que aturar essa pessoa no filme. Ah, eu, eu tava sozinho nesse caso. Pô, mas aí tu, sei lá, não ficou climão, não? Eu teria cancelado. Não, zoei quando eu cheguei. Caramba, cara. Filipe, sua meia tá furada. Minha meia tá furada? Meia pra lá, pra lá. A cabecinha saiu da meia. É quase um canal, eu meia tá furando. Meia tá furando. Poxa, minha meia do Rick and Morty furou. Dá pra dar um pin nela. Pô, essa foi eu que te dei. Que triste, furou a meia. É porque ele usa muito, amigo, ele te ama. Ah, então tá bom. Pô, eu uso muito essa meia mesmo. Por isso que furou. Tu me ama. A do Picou Rick tu já nem liga mais. Olha, vou mostrar lá no Instagram da Netolab só. Você que não segue o Instagram da Netolab não tá vendo. Cabecinha. Porque você não segue a gente no Instagram. Zeruela. Zeruela total. É Netolab Underline, né? Netolab Oficial. É Netolab Oficial lá no Instagram. Nunca vai saber. Nunca vai. Nunca vai lembrar. Cacete, tô falando. Ih, rapaz. Pô, tô desequilibrado, é o labirinto. Próximo! Olha o que você perdeu, Pedro. Ah. Ah, mas essa não é a Sofia... É aquela menina, é ela mesma. Ela não é menor de idade? É. Ainda bem que tá tapado. Olha o que você perdeu, Pedro. Ainda bem que meu nome é Nielson. Ainda bem não, né? Nielson é complicado. Uuuuuh. Eu tenho que concordar. Eu tenho que concordo. Nem eu gosto desse nome, kkkk. O som do seu nome parece uma maquita acerrando o ar. Miau. 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 Cara, não é... Parece real, tá? Esse cara foi... Você fazendo assim, interpretando, foi perfeito. É. Muito bom. Por que que no tripé tá escrito Penélope? Porque tudo tem nome aqui. Tudo aqui tem nome. Todos os objetos desse cenário tem nome. No tripé tá escrito Penélope. Cês perceberam isso com seis meses já atrás. O que que é isso? Isso, isso. Isso, isso. Legal, bacana. Penélope. Todos eles tem nome. Aquele ali é o Guinaldo. Esse é o tripé Penélope. A luz é a Mia. Tripé Penélope. Aonde que fica a direita aqui? Não sei me botar. Essa luz aí da tua cabeça aqui, ó. É Alma Rei. Alma Rei é verdade. Tá escrito Alma Rei. Aqui é Lupita. Aqui é Lupita. Lupita. E ali é a Roberta. Mas aquela ali também não tem nome. Por que? Cês não gostam dela? Mano. Aquela é da estante. É tudo de rebelde? Algumas sim. Alma Rei, Lupita, Mia e Roberta sim. E essa? Essa é só o tripé. Essa é só bastão de luz mesmo. Cê pode colocar o nome daquele... Esse daqui é o Kid. Eu não fazia? É o Kid? Kid? Kid. Ah, faz sentido. Ah, esse que foi. Ah, esse é o Kid? Esse é o Kid. Hum, faz sentido. Cê pode colocar o nome daquele ali de Wagner Moura? Posso. A lente é Dalva. Nielson. Maneiro, cara. E esse é a HB. Maneiro. E esse daqui é o Márcio Eustáquio. Isso, ela vai falar. Os objetos todos aqui da NetoLab tem nome, eu gostei. Tem um aqui que tá escrito M02aco. Isso. É um bom nome, é. Bom nome. Foi o Elon Musk que batizou esse. E a câmera chamada NetoLab. Sabe quem batizou esse? Nielson. Esse seria legal ter também, tá? Eu não achei tão engraçado. Eu achei. Eu achei. Eu achei muito bom, cara. O bruto tá bom demais. Nielson. Que que pode chamar Nielson. É fake, fake. Aquele não tem nome. Ele vai ser o Nielson, então. Nielson. Esse tripé aqui, ó. Esse tripé é você, Nielson. Por que que cê tá tirando o seu lugar? Tá tirando contra, amigo. Porque eu tô mostrando pras pessoas, porque quem tá vendo o vídeo não tá entendendo nada. É, mas aí olha o Instagram da NetoLab aqui, ó. Porque a gente não tá mostrando. É, mas aí olha o Instagram da NetoLab aqui, ó. Só vai aparecer lá no Instagram da NetoLab. Continua errado, filho. Só que cê tá atrapalhando. Teu chefe vai brigar contigo, velho. Vai pra lá, amigo. Olha, vocês são chatos. Não é a gente, é teu chefe. Próximo! Moço, veio azeitona na pizza de brigadeiro. Sim. Sim. Ué, ele... Confirmou, tá certo. Não tem nenhuma pergunta. É, é verdade. Não tem nada ali questionando ou falando que não quer. Quem que o cara da pizzaria vai falar? Sim, ué. Cê mandou a foto, sentei, hein. É que pizza feia, hein. Feia. Não, a foto também ajudou, não. É, a foto também tirada no Nokia, né, 1998. É complicado. Tira de uma lata de Nescau, isso aí. Não parece uma pizza, né. Não, não parece. Ainda mais com essas três azeitonas em cima do brigadeiro. Que, por sinal, realmente, quem teve essa ideia, mano? É, eu comeria. Ah, não, cara, caiu, pô. Não é possível. Caramba, não, o cara tava passando pra uma pessoa e caiu azeitonas. Cê gosta de azeitona? Eu amo azeitona. Eu gosto de azeitona pura. Hã? É. Azeitona na comida ele não gosta. Eu pego a azeitona, se eu estourar alguma coisa, estraga a comida. Ah, que isso! Azeitona é vida. Eu acho que toma o sabor. Gosto de azeitona, Vitor? Gosto. Mas na comida. Não pura. É, não pura. Caraca, o Vitor é o oposto. Moleque, isso é o primeiro episódio de How I Met Your Mother. É verdade, cara. É a teoria das azeitonas. Um tem que gostar, o outro não. Verdade, pro casal dar certo. É, mas no caso os dois gostam, então. É, mas gostam de forma diferente. Mas em How I Met Your Mother os dois gostam também. Um mentia, há anos, que não gostava. Então mente, Marcelo, vai. Alguém está mentindo. Um de nós está mentindo. Cara, que série m****. Série m****. Ruímos até o quarto episódio de metade da primeira temporada. Olha, é porque quando eu acho algo muito ruim, eu acelero pra conseguir ver o máximo possível pra ver se eu vou desistir ou se eu vou chegar no final logo. Um de nós está mentindo. Aí, é que com o livro eu sou assim, se eu começo um livro e o livro é ruim, eu leio compulsivamente pra eu terminar logo, tá ligado? E aí a gente começou a ver um de nós que está mentindo. Primeiro episódio, meu Deus do céu. Segundo episódio, Cristo redentou, o terceiro piorou, o quarto tá... E o quarto? Assim, uma série religiosa, né. Deus do céu, Cristo redentou. Aham. É, eu desisti, eu desisti. O maior problema é que, geralmente, o primeiro episódio é o piloto. Tem que ser o melhor de todos. É. Então você podia ter avisado, né. Por quê? É que um de nós está omitindo nesse cara. É, um de nós está mentindo. Eu achei muito ruim, cara. A única sessão onde o primeiro episódio não era tão bom, na minha experiência, foi Rick e Morty. Tem várias séries que não é. É, é. Sabe qual foi, ó? Eu já vi a série toda, um de nós está mentindo. Eu tava revendo pra ele, ele viu quatro episódios. Eu revi quatro episódios pra ele dizer agora. Tu já achava ruim? Quem revê essa série, eu nunca vou entender. É, com açúcar, assim, é tipo... É muito ruim, gente. É uma série de adolescente, mas pra adolescente que não gosta de série. Ah, tá. Pra adolescente que não entende nada, de nada. Muito ruim, muito ruim. Falaram que o livro é melhor. Muita gente comentou no meu Instagram. Não, o livro é bom, a série cagaram tudo. Tu vai ler o livro. Não sei, vou ver. Eu tenho o livro. Tu tem também? Eu tenho. Vou pensar. Higgs boson. Quê? Nada. Quê? Hã? É porque eu lembrei de uma fórmula química aqui, porque ali tá escrito Higgs. Higgs boson. Ahn. Tá escrito Higgs. Tá escrito... Ah, vulgo. Hugo? Vulgo. Tá escrito Hugo. Era mais provável ser Hugo do que é Higgs, né. Eu nem sei se é a fórmula química, eu acho que é um acelerador de partícula. É o boson de Higgs, né. É, isso. É a partícula deus que chamam, né. Isso, é isso daí, tá vendo? Obrigado, Marcelo. Ainda bem que tem a função inteligente aqui. Eu tô com uma afta na ponta da minha língua, tá difícil de falar, tô deixando vocês falarem mais. É Hugo o nome dela. Ah, é afta Hugo. Pra tirar a afta, você vai botar pedra Hugo. Hãn. Pedra. Hugo é aquele cara do telefone, né. É. Nossa. Era legal demais, cara. Era muito maneiro, cara. Era maneiro mesmo? Não tem chururu. Acabou, o seu jogo acabou. Mas você imagina só o delay que tinha. Era horrível, cara. É, quem jogava aquilo se ferrava muito. É lógico, hoje em dia não tô... nossa senhora. Mas vamo ver, ó. Ah, é porque a mensagem é trocada com Hugo. Ah. Tu bem? Ué, tá escrito isso. Tu bem? Sim. Estou louco para de com-recer. É. Estou louco para de com-recer. Loco. Estou loco para de com-recer. Legal. Não, pera aí, pera aí, não é possível. Caraca, mané. Essa pessoa é estrangeira, pô. Não, mano. Ou semi-analfabeta de verdade, no caso. É, parece. Quer dia? Quer. Moço, não quero te magoar, sabe? Mas fica difícil entender o que você tá digitando, Hugo. Hugo. O que ele quis dizer que o tradutor é ok? Esse cara não tem tradutor, Victor. Tradutor não, ele não tem corretor. Corretor, corretor. Ele não tem corretor, mano. Mas assim, ele necessariamente é muito gato. É, será? Não tem motivo pra outra pessoa continuar respondendo a essa altura com esse vídeo. É verdade, é verdade. Deve ser a foto, ou a foto é fake, né? É. Ele pegou a foto do nosso filho. Isso, do Stênio. Ele pegou a foto do Stênio, botou a foto do Stênio como foto do perfil, e por isso que a mina ainda tá ali tentando, né? Pelo amor de Deus, mostra que você só não... tá confuso, que você tá nervoso, nervoso. Fala que você tá alguma coisa, pô. O cara tá lá. Hugo. Pô, cara, muito bom. Será que ele é um Pokémon? Hugo. Ele só sabe falar isso, por isso que nos outros ele não soube falar direito. O nome dele é Hugo, pô. Hugo saiu. Hugo saiu. Ele é Hugo. O que Hugo saiu? Hugo, ele conseguiu colocar pra fora. Ah, é, Hugo saiu. O Hugo, ele escreveu direito. Não teve erro no Hugo. O nome dele é Marcos, mas... Nossa. Nielson. Moleque, imagina o nome de cara, Nielson. A mulher escreveu aquilo e ele só falou Hugo. Sem nenhum porquê, não é o nome dele. Ai, Jesus Cristo, mano. Mãe, que horas eu nasci? Não fala com esse tipo de mulher. Boa. Ah, pra fazer o negócio do... Marcelo. Mas olha só, não era ele que ia fazer, né? Alguém pediu, pô. Mas é, esse tipo de mulher, pô. Tá aqui, deve ser uma menina mesmo, perguntando que horas eu nasci. Não, 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 não. Tipo, Marcelo indo falar com a mãe dele, mãe, que horas eu nasci? Ela não fala com esse tipo de mulher que faz mapastral. A mulher que pediu mapastral. Sim, mas pode ser mulher também falando com a mãe. Também. É tipo, não tá falando que não é falar com esse tipo de mulher como relacionamento, não. É não falar com esse tipo de gente que faz mapastral. Ah, entendi. Pode ser, pode ser. É tipo, que horas eu nasci? Você só quer saber a hora que você nasceu pra fazer mapastral. Não existe nenhum outro propósito na sua existência. Eu acho que horas que você nasceu. Ah, tem, tem. Tem um propósito. Pra poder saber exatamente a hora que você come uma hora do teu aniversário. Tá, ok. Ah, mas isso eu sei. Não é algo que eu perguntei, assim, depois. Aí a galera vai lá pra fazer mapastral. A mãe, que é muito sábia e que entende que é esse tipo de coisa, né, não fala com esse tipo de mulher. Eu, quando, se um dia eu tiver filho, meu filho nunca vai saber a hora que ele nasceu. Nunca. Rasgar a certidão. Eu tô te falando a hora errada. Nunca, ele nunca vai fazer mapastral. E ele vai chorar ou ela, né, desesperado. Pelo amor de Deus, todos os meus amigos já fizeram. Não. Você faz um fake pra ela. Não vai fazer mapastral. Ou eu vou inventar. Ela vai fazer mapastral, vai falar... Nossa, é muito perfeito, é muito eu. Eu vou olhar e falar, é, eu te dei uma hora errada. Tu nasceu em julho. Achou que era tudo a ver contigo e tá falso, isso aí tá errado. E aí ela vai fazer o quê? Astrologia. Ou ela vai falar, meu pai tem comportamento típico de aquariano. Sim. Sabe o que ela vai falar também? Bem que eu tinha notado que não tava tão perfeito assim. Eu já tinha percebido que tinha umas coisas erradas. Eu sabia, cara, então quando eu corrigir vai dar certo. Sabe o que ela vai falar? Te odeio! Se ela for adolescente. Também. Se ela for adolescente, mesmo se eu der o horário certo. Sim. É, tá ligado. Por isso que eu não vou ter. Esse Civic que você está vendendo é completo? Sim, 2005. Manual completo por 18.500 reais. Tem foto do interior? Tenho sim. Uhum. Essa aqui é Xerém, onde eu cresci. Não pode ser assim. Magéria. Xerém que é aqui perto, inclusive. Cara, muito bom! Xerém, onde eu cresci. Nem sei se é Xerém no Rio, né? Pode ser outro lugar. Ah, não sei. Gente, mas um Civic 2005 por 18 mil reais. Tá caro, né? Tá caro, né? Mas o Civic é caro. É, né? 2005, né? É que carro tá muito caro também. Tá muito caro, mano. E o Civic já é caro. Já é um carro caro. Mas o carro tem quase 20 anos, mano. 18.500 reais pra um carro de quase 20 anos de idade, cara. Dificilmente dá problema. É por isso que vende em caro. Você não tem dor de cabeça. Ah, porque o carro é bom. É isso? Pô, mesmo assim, cara. É, uma Honda. Caraca. Ó, Honda. Patrocina aqui o nosso amigo. Pô, tá muito caro, velho. É isso. Eu gosto do Rio. Tu gosta de quê? Do Rio. Ah, não gosta do Honda. Eu gosto do Rio. Entendeu? Street Fighter jokes. Aqui a gente faz piadas nerdolas. Pra agradar todos os públicos. Pra agradar o público do Casimiro. Opa. É. Venha, para cá. Você será bem-vindo. Tem piada de Street Fighter. Perdi o time, vai. Entendi. Tá bolado, tá? Pode ir, pode ir. Ele tá bolado. Tá triste, tá triste. Jeeell. O canal é teu, tu faz o que tu quiser. Que isso, cara. Que absurdo! Por quê? É, vocês realmente tiveram um filho. Vocês já tão falando assim. O que que eu fiz, cara? Faz o que você quis. Eu nem sei o que eu fiz de errado. Mas é isso. Essa é a válvula. Se você não sabe, não sou eu que vou te falar. É isso. Aêêê. Mandou muito. Olha, se você fala Se você não sabe, não sou eu que vou te falar, você perdeu. Você pode estar com toda a razão do mundo. Tipo assim, o cara é um m****. Ele é um desgraçado, ele fez muita cagada. Você não fala o que ele fez. E ao invés disso, você fala Se você não sabe, não sou eu que vou te falar, você perdeu. Ele ganhou. Agora essa pessoa está vencendo a discussão. Acabou. Alguém discorda disso? Não, isso é o que... Eu sou sempre a favor do diálogo. É isso, cara. Ah, não sou eu que vou te falar, você tem que saber e tal. Não, tem que falar. Vai pro cacete. Quem é leitor de mente? Semente. Pô. Semente. Tô comendo batata frita. Com ketchup eu sem. Puro, sem nada, só refri. Aí sim, hein. Qual refri? Gerante. Gerão-te. 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 Refri gerão-te. Enfim, se inscreve no canal, deixa seu like, tá acabando o ano, janeiro não deve ter vídeo, mas a gente volta em fevereiro. Então se programa aí. Tão tristes? Tô triste. A gente terminar o vídeo assim então, todo mundo. Vai. Clica no inscreveu, eu não consigo. Um abraço do x***ão. Desiste. Tchau, tchau, vai ver outro vídeo, vai lá. Vai fazer maratona Felipe Neto. Tchau, 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 tchau.